Quem fez a Constituinte é a esquerda, se é que ainda existe esquerda. Eles tinham 75% das cadeiras da Constituinte. E nessa conversa, com algum senso de humor, eu fui fazendo um bom relacionamento com pessoas da esquerda bem radical, como era o Haroldo Lima, e também não queria o que acabaram aceitando, porque eu votava com a maioria. Onde estava a maioria eu cumpria, e eu não opinava como presidente. Eles diziam, eu vou fazer como Dutra, cadê o Livrinho? O Livrinho está aqui. E isso me credenciou junto a eles, sabendo que eu não era o gorila que eles pensavam, que falavam tanto no estereótipo a respeito. Houve um encontro entre eles e eles disseram, olha, só tem uma solução para fazer essa Constituinte avançada de pressa. É trazer o passarinho para cá. Mas já estava tudo feito, tudo ocupado. Eles fizeram então, à noite, uma reunião e modificaram o regimento da Constituinte, criando a terceira e a quarta vice-presidência. Bom, e eu pensava que tinha sido coisa do genuíno, que tinha se aproximado de mim, tinha fazendo uma boa ligação, e o Jobim contou, não, e o Haroldo Lima que disse. Jarbas Passarinho relembra os tensos momentos da CPI do Orçamento, que ficou conhecida como a CPI dos Anões, durante a qual voltou a desempenhar um papel-chave. Ele disse assim, nós somos 81 senadores, a maior bancada é a nossa, a presidência cabe a nós, mas nós vamos ter nomes do PMDB com muita dificuldade nessa CPI. E confiamos, de todos que estão aqui, confiamos no senhor. Sabemos que o senhor manda a pura, o que for preciso, a pura, mas não deixará haver violências. Da trajetória da minha vida, não há pressão que dobre a minha consciência. E tenho certeza que isso acontece com esta mesa também, como acontece com o plenário desta casa. Mas quer que sejam as divergências, e se esta, infelizmente, comissão não chegar unida até ao fim, uma coisa eu lhe garanto, o que acabei de lhe dizer ainda há pouco. Nada dobrará dentro de nós o desejo de fazer justiça. ...tentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu queria dizer que eu fui procurado por pessoas, não lhe darei nomes, mas eu fui procurado por duas pessoas importantes do segundo escalão do seu governo, desse mesmo do banco e etc. E ambos me disseram que me procuravam porque acreditavam que eu seria uma boa influência junto ao senhor, e disseram-me que havia corrupção. Eu perguntei, onde? Onde era no governo? Disseram, no palácio do governo. Quando vi, arrebenta aquele escândalo brutal. Eu lembrei-me de algumas coisas que ele me contou da conduta do irmão, em termos de problema familiar. Eu nunca revelei. Então, aí, eu acho que foi uma perda para nós, porque o Brasil poderia ter tido de maneira de progresso, sobretudo de maneira de desenvolvimento, eu acredito que teria tido muito bom resultado. Em abril de 92, Passarinho pediu demissão do Ministério da Justiça e retornou ao Senado para concluir o seu mandato. No dia seguinte de manhã, cedo, que era a hora que nós não venhamos lá, ele entrou, quando entrou já vi que o gabinete estava modificado, quer dizer, por ausência. Só entrou o cunhado dele, entrou o general e entrava eu. Quando eu li, ele lívido. Aí começou a falar e tal, sobre o assunto. Diz, eu não posso mais admitir que no governo, todo dia apareça um ministro de primeira página de jornal com denúncia. E não sei o que, eu interrompi. Diz, presidente, se este assunto é referente ao publicado ontem, eu estou me demitindo agora. Sobre os escândalos que surgiram no primeiro mandato do governo Lula, Passarindes para sua metralhadora verbal. Eu estava conversando outro dia com um grande plutocrata, rico de São Paulo. E eu dizendo, olha, eu não entendo que um partido que surgiu com a possibilidade de dizer que era muito diferente das palavras do Lula, de todos os outros que eram farinhas do mesmo saco, pretende ser exemplo de ética e é cheio de escândalos um atrás do outro. Agora, o camarada que eu ia falando me disse assim, o Brasil vai bem a despeito do Lula. Eu disse, vai bem porque o seu banco ganha como nunca. Nunca teve o lucro que está tendo. Eu reconheço, só que eu não reconheço, aí diferente de ti, a intenção honesta de fazer a Bolsa Escola e todas as bolsas misturadas na Bolsa Família. O governo Fernando fez quase todos, ele só fez compactá-los todos e aumentar o preço. Agora, soube fazer a galinha, deu o ovo e fez o cacarejo. Os outros foram pato. Nós crescemos e não soubemos distribuir com todos os gênios que tivemos, como Delfim, como Mário Simons. O único que tentou escrever sobre isso foi o João Paulo Veloso. Mas, na verdade, uma atuação também terá sido um ou outro momento em que houve a intenção de trazer a classe mais humilde, mais pobre, para pelo menos se proletarizar. Bato palmas com cuidado. Eu tenho muito medo que se transforme o assistencialismo apenas numa questão de benefícios que impeçam sobre o crescimento. Porque o que todos nós queremos é emprego. Então, você vê, ele fala na metamorfose, citou até o verso daquele poeta que cantou, nordestino, muito falado, que falou nas metamorfoses dele. E, então, o Lula de 39 a 89 é uma coisa. Está aí o livro do historiador Ronaldo Costa Couto. Ele disse, na entrevista, o Médio se elegeria quando ele quisesse, o que quisesse. O Costa Couto perguntou por quê. Ele disse, porque nós, trabalhadores, tínhamos o emprego que queríamos. Aí eu vejo, eu não conhecia, uma vez só que nós tivemos pela rádio, uma troca de opiniões, e eu pensei, mas qual é o seu pensamento? Ele disse, eu sou torneiro mecânico, sabe? Então, eu não sabia. É uma nova teoria dentro da existência das ideologias contemporâneas. O que nós estamos vendo aí, cada ano, cada ano, mais de mil quilômetros quadrados de devastação, eu não chamo nem de desmatamento, devastação da Amazônia. Em primeiro lugar, é um patrimônio nosso. Como é que nós vamos destruir um patrimônio que é nosso? E segundo, dar um pretexto para amanhã o americano dizer assim, não, isso está alterando o clima. Não acredito em hipótese nenhuma que os Estados Unidos querem tomar a Amazônia. Hoje o imperialismo se faz de outro modo. É muito mais inteligente e mais econômico. Então, não seria isso. Agora, o que pode sim é amanhã nós mostrarmos que nós não fomos capazes de manter e assegurar o nosso próprio patrimônio. Eu nasci lá. Meu umbigo está lá na margem esquerda do Rio Chapuri, com a sétima paciência da minha mãe. Eu estou acabando um livro sobre isso. Achei que era o meu dever para com a Amazônia, porque eu estudo a questão em profundidade. Depois, com a experiência política, eu não tinha nenhuma, estava dentro de quartel. Com a experiência política, depois eu vi uma regra que o Nelson Carneiro me chamava muita atenção. Ele dizia, não, a regra primeira da política é o criador ser traído pelo que ele cria. Quer dizer, a cria se volta contra o criador, aí é a regra realmente. E aí a regra acabou sendo essa. Quer dizer, a liderança não se divide. Foram momentos culminantes da minha vida partidária. Eu que fui líder de 40 senadores, comigo 41, num total de 61 ou 66, eu tinha, como se falava, o rolo compressor. Nunca foi. Não é verdade. Nós discutimos amplamente e o problema quase sempre era de senador com governador. Então, eu tinha que convencer o senador a votar conosco, desde que o problema dele como governador fosse resolvido. Então, eu comparava o partido, do período em que eu fui líder de 40, eu tinha oito vice-líderes, cada um com cinco. Ele resolveu os problemas com os seus cinco, quando não podiam, vinham a mim e eu ia ao Figueiredo e ao Goberi para resolver os assuntos. E depois comparava o partido com cinco pessoas. Então, era um... Ou pelo cansaço de material, ou por outras razões, era o governo no fim, no fim do período militar. Retornando à vida privada, eu sentaria o desafio de sobreviver político em mandato. Partos sem fechar ou ressentimento. Não poderia dizer que na vida pública não enriqueci, pois se não o fiz no sentido material, para os ricos de experiências da natureza humana. Aos maiores senhores senadores que permaneçam nesta casa. E através deles, aos que a ela chegarão em breve, terminem os melhores votos de felicidade, de exercícios de seus mandatos. Estou forte, colocarão sempre a serviço do Brasil. Está encerrada a sessão. A TV Senado apresentou histórias contadas, com o testemunho de Jarbas Passarinho. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.